A amizade, nem mesmo a força do tempo irá destruir Somos verdade, nem mesmo esse samba de amor pode nos resumir Quero chorar, quero chorar do teu choro Quero sorrir do teu sorriso, valeu por você existir Amigo, quero chorar do teu choro Quero sorrir do teu sorriso, valeu por você existir Amigo Valeu por você existir Amigo Valeu por você existir Amigo